40 horas acordado, isso é cachorro magro vizness, sem carteira assinada, isso é cachorro magro vizness, meu mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês Euro Truck Simulator 2015, agora vocês estão caminhando com a câmera de novo, ó, dá pra ficar mexendo a mão, dá um lag na câmera, dá um lag na câmera, lag na câmera, lag na câmera, lag na câmera. E aí galera, esqueci o que eu ia falar, e eu, é, ah tá, é, bom galera, estamos aqui no Euro Truck Simulator 2, 2, 2, 2, não é 2015, no Euro Truck Simulator 2, e com essa carga de, vem aqui mal, essa carga viva, né, o de boi aí que fizeram, o boiadeiro que fizeram, e essa Scania, o que que é essa Scania? Vocês se lembram que no vídeo passado, eu falei com vocês de uma Scania, e tá aí, essa Scania, não essa é outra, essa aqui é outra que eu tô fazendo já com ela, mas era tipo o princípio essa, essa aqui eu achei na internet aí, peguei e tô modelando do meu jeito, o dono pelo jeito vai saber quem que é, o dono vai saber quem que é, né, unidade aí 06 e Gabriel, ele é o dono, mas eu tô editando aí, tô fazendo do meu jeito, tem alguns acessórios já, já tá no, no jeito filé aqui, e vamos levar essa carga que faz um tempo, já que eu tô parado, tem aquele rosa ali atrás, mas isso aqui é só um bugzinho, tranquilo, mal funcionamento do motor, ó o roncão do bicho, ó, olha só que lindo esse ronco, cara, eu não amo esse ronco, dá uma olhada nesse ronco, ó, É muito lindo esse ronco, cara, eu curto demais esse ronco, ele é top demais, eu curto pra caramba, vou mostrar aqui já, nem dê certo e tal, é, bom galera, como muita gente aí já deve ter escutado nos meus vídeos, agora eu não tô postando mais vídeo todo dia da semana, né, eita, todo dia da semana aí eu não tô postando mais vídeo diariamente, então eu tô postando vídeo de segunda, quarta e sexta, e que eu bati, não tem que sair na cara, é, se não sair vídeo nesse dia, não vai sair de outro, entendeu, mesmo que eu tiver feito aí, e eu não conseguir fazer e colocar na, pelo menos no mesmo dia, eu não vou tá colocando no sábado, por exemplo, o vídeo no sábado, por quê? Porque é uma questão de rotina, se eu conseguir colocar, eu não coloquei, entendeu, então, nem, eu não gosto de fazer isso, eu curto pra caramba fazer, fazer o conteúdo aí pro canal, aí esse cara tá tão rebaixado que tá batendo no chão, eu curto pra caramba aí fazer o conteúdo pro canal, mas só que não tá dando pra mim agora, porque tá difícil aí os horários, entendeu, então, eu chego um pouquinho à noite aí, não dá pra jogar e tal, mas não dá pra rendenizar e postar, então fica meio difícil aí pra mim, entendeu, bom, esse scanner minha aqui, galera, quem pediu, quem pediu foi o, eita, foi o Yuri Gamer, deixa eu tirar esse mouse da perna, eita, quem pediu esse scanner aqui foi o Yuri Gamer, mas só que eu vou liberar aí pra download quando estiver pronto, entendeu, eu vou liberar aí quando estiver pronto, e com certeza aí vou, vou tá postando no canal um vídeo aí pra, pra mostrar pra todo mundo quando ele tá liberando, tá beleza, não tá pronta ainda, falta alguns acessórios que eu tô fazendo, tem várias coisas aí que tem que fazer nela ainda, tem como colocar um para-shock não, para-shock já fiz, tem que consertar algumas coisas nela, tirar algumas coisas, colocar outras coisas, é, são coisas aí que de minha preferência mesmo, entendeu, então aí se você quiser baixar, fique ligado no canal, se inscreva se não é inscrito, se é inscrito aí, acompanhe o canal diariamente, diariamente não, segunda, quarta e sexta aí, mas se quiser entrar de vez em quando aí na terça, na quinta aí pra dar uma olhadinha, no sábado e domingo, fique à vontade, o canal é de vocês, deem uma olhada, beleza, é, é o seguinte então, é, vou acabar aí, eita, tá pegando o perdão lá embaixo, eu vou espirrar, madame o nariz, é, é o seguinte então galera, eu vou pedir pra vocês deixarem um like, se vocês gostaram desse caminhão aqui, se vocês querem que eu solte ele pra download, vou pedir que vocês deixem um like no vídeo, pra mim tá sabendo aí, se vocês gostaram, se não gostarem aí, eu vou tá liberando, mas, vai ser com aquele receio, não sei se gostar, então, vou liberar por liberar, agora, se deram aquele like assim, maroto, bem foda mesmo pra mim, eu vou falar, gostaram do, do caminhão, velho, eu vou caprichar aqui, vou deixar, top linha, o meu V2 do meu F600, vai sair, tem que aguardar um momento aí, né, que eu tô tentando achar um interior pra ele, adequado, interior adequado, tô tentando achar também, não, só um, só um, acho que eu já tenho, ah, sei lá, eu tô tentando achar uns negócios pra ele aí, mas, tá saindo já, tá tudo certinho, já tá com um acessório, tudo esbagaceiro que eu tinha que colocar, eu já coloquei nele, e, vamos em frente galera, eita, vou passar assim mesmo, nem vi que tinha ali, tem uma construção ali, eu nem vi, foi mal, tava correndo pra caramba, tentei frear, mas não deu certo, o freio dessas canetas fraco, eu coloquei, diminui o máximo, tirei bastante o freio dela, pra dar mais uma realidade, caminhão não para em cima também, caminhão tem aquele freio lento, uns 3%, proibido a ultrapassar, vamos chegar ali, então, essa viagem aqui é bem comprida, ela tem mais de 400, de 500 quilômetros, agora já tá com 491, mas só que nós já andamos bem, entendeu, os bois lá, deve estar tudo, querendo virar churrasco, eita, virar aqui, capota não, a estabilidade do reboque, também tá bem, bem baixa, por isso que vireu ali, daquele jeito, tá aí bem baixa aí, a estabilidade do reboque, ali pega, se tiver uma caidinha assim, pega, vamos ver, não, é asfalto ainda, achei que era a entrada do porto, deixa o porto, tá bom, e, tá não, tá não, tá perto, opa, pode chover já, mas é isso aí galera, eu tô, tô aqui pra, falar isso pra vocês, do vídeo, e, os vídeos vão sair agora, só de segunda, quarta e sexta, se não tiver vindo aí, não vai sair, esse dia, é, o canal vai continuar no mesmo, é, vou tentar, de vez em quando, um vídeo de sexta, de terça, de quarta, de quarta ou de sexta, dar uma editadinha melhor, assim, pra, pra dar uma alegria no dia aí, no final de semana e tal, mas eu vou ver o que consigo fazer aí, porque aí tá difícil aí, eu vou, é mais ou menos um mês lá, o negócio da autoescola, tá foda, e agora, agora entra um bagulho das provas e tal, eita, não importa não, foda quando você faz autoescola, você vai andando assim no eurocute, você vai vendo tudo que você viu lá na aula, daí você, tipo, você quer fazer igual, entendeu, você quer, tipo, no party, tem que parar, mas não, aqui é correria, então, vou acelerar essa jagunceira, já daqui, jagunçada, jagunçada, nova palavra aí do, dicionário mesmo, ai, ai, canseira, bom, o que tem que falar mais aí pra vocês, é, muito obrigado, pelos mil, trezentos, mil, trezentos e cinquenta inscritos, acho que tá nos mil, trezentos e cinquenta, é, que isso, achei que é a extra de chão, é, muito obrigado aí pelos mil, trezentos e cinquenta inscritos, vamos compartilhar os vídeos, galera, pra estar ajudando o canal, que vai ser cada vez mais aí, eu tô muito contente com o canal, é, eu tô abandonando aí, mas, abandonando o que eu falo, é não postando muito vídeo aí, mas, é por causa do tempo mesmo aí, então, muito obrigado aí, a todos que compartilham os vídeos, tem vídeo que não é legal, eu mesmo sei, não tem que colocar vídeo, é, às vezes o vídeo não vai do meu gosto, mas, vai, entendeu, eu tenho que melhorar isso aí também no canal, muitas coisas tem que melhorar aí, mas eu preciso da ajuda de vocês também, é, deixe nos comentários aqui, qual os pontos negativos do canal, pra mim, por favor aí, eu sempre peço pra vocês, muitos não colocam, nenhum, nem, não colocam, mas, se tiver ponto, olha lá, deixa o postão aí, mas, deixa aí no, o que que você acha do canal, não precisa ser, mentiroso aí, e falar, ah, meu canal tá massa, tá top, sabe por que quer conversar comigo, eu, mesmo sem falar, ah, velho, canal tá chato, velho, tá chato, tá repetitivo, alguma coisa assim, eu converso com você do mesmo jeito, velho, oxe, eita, eu que tô pedindo sua opinião, cara, dê sua opinião aí pra mim, cara, mina, tanto faz, não sei quem quer assistir meu canal, eu sei, na verdade, eita, o cara fez drift ali, olha a pressão minha, mostra uma barra lateral ali, que saiu de dentro do caminho, da carreta, é, vamos ver aqui, quanto tempo, 10 minutos, bom, esse vídeo vai ficar aqui na balsa, eu falei que ia fazer a viagem inteira aí, mas, eu não compensa fazer vídeo de mais 10 minutos, fica chato pra mim, fica chato pra vocês, e fica chato pra quem, tem o computador, vamos dizer assim, não, sério, agora fica chato, fica chato pra vocês assistirem, fica chato pra mim, ficar editando, redinizando aí, chato não, é, é legal, mas só que, vocês não vão assistir inteiro, eu garanto que não, porque eu sei ali, quando a galera assiste inteiro, eu tenho as bagaceiro não, eu tenho as bagaceiro tudo, eita, não tem nada não, mas essa entrega vai ficando por aqui, eu agradeço a todos vocês que estão assistindo, que chegaram até aqui, se virem inteiro, muito obrigado, vocês que não virem inteiro, que estão cortando aí toda hora, passando pra frente, tchau moleque, chato, assim, muito obrigado por vir ao meu canal, eu espero que vocês voltem sempre aqui, pra estar assistindo com a gente, sempre um vídeo, diferente do outro, ou igual, tanto faz, é, essa série aqui, é a série, é, da, escandinávia, hashtag 2, é nóis truta, valeu, fica com Deus, até a próxima, vou mostrar minha escana pra vocês aqui, se gostaram da Scania, deixem um like, que eu vou estar liberando, beleza? Gabriel, unidade 06, muito obrigado aí, por, emprestar, 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 é, emprestar, pequenas aspas, seu caminhão pra mim, e te agradeço aí, por deixar essa oportunidade pra mim, muito obrigado, até a próxima, valeu e, fui!